Diz a mama que bari, que bari, que bari 帯 em esquembaxta ni Diz a mamak que bari, que bari, que bari Música Dita mamã do clave, clave, clave Que na chão lá quere, clave, clave Dita mamã do clave, clave, clave Que na chão lá quere, clave, clave E eu e da desacquerao, desacquerao Malalante me merau, de clave me merau E eu e da desacquerao, desacquerao Malalante me merau, de clave me merau Opa! Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.